Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós aqui está tudo bem, graças a Deus, trazendo mais um vídeo para o canal, mas antes de iniciar o vídeo, eu queria agradecer a todos os inscritos do canal, os inscritos novos, os parceiros também, que estão dando a maior força no canal, e é isso aí, tem algum recadinho aí, Maria? Eu quero dizer a todos os inscritos novos que chegaram essa semana, e deixe o like e se inscreva no canal. E é isso aí, Maria, chegou muito ajuste nova, né? E é isso aí, vamos para o vídeo. Tá aí pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu vou fazer uma limpeza aqui no pé da Ciruguela, tem muitos brotos embaixo, eu vou estar desbrotando, e é isso aí, né? E aí 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 foi uma maravilha né, e é isso ai tá ai pessoal, agora eu vou fazer a pódia também de espécie de abacato, ó, tá com as gaias aqui vou tirar pra ficar todos os outros porque senão ele não vai crescer e é isso ai vou fazer aqui a pódia, não é isso Maria? é isso a Maria tá me acompanhando ai o que vocês entendem aí? deixa o like tem que fazer a pódia que senão vai atrasar o o crescimento né olha ai pessoal, show de bola ai ó o que é isso ai o que é que é que é o samba ai falan rato as larasinhas tem que ser o samba a gente morra com o bastão ai para dar mais forte e é isso ai Obrigado. 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 Ficar limpinho. Tirar o suco seco. Fica aí pessoal. Ficou aí. Ficou aí a sementinha. E é isso aí. Agora pessoal. Estou catando aqui. Essas bagas de andu secas. Para fazer a semente. Para plantar. Aqui é uma do bonho. Ela mandou rápido aqui. Aí eu vou catar essas bagas aqui. Seca para guardar. Para fazer a semente. Para fazer a outra planta. Está seca. Aí eu vou estar tirando aqui. Um pouquinho na foto própria. Aí ó. Você trabalha Maria? Tem mesmo. A Maria está sempre acompanhando aí no canal. Não é isso Maria? Isso aqui eu vou guardar.